Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo nós vamos compreender quais são os obstáculos que impedem o seu milagre. Por que o meu milagre não chega? Esse é o tema desse vídeo aqui e durante esse vídeo você vai perceber as razões pelas quais os milagres não acontecem. A palavra de Deus mostra obstáculos que impedem que os milagres cheguem até você. Na parte final desse vídeo você vai compreender. Nós vamos pontuar aqui os possíveis obstáculos que impedem o milagre de Deus na sua vida. Principalmente a última parte desse vídeo você vai entender claramente a razão pela qual o seu milagre ainda não chegou. Aqui em Mateus capítulo 9 tem uma das passagens mais impressionantes das Sagradas Escrituras. Eu particularmente considero uma das passagens mais extraordinárias aqui do Novo Testamento. Aqui em Mateus capítulo 9 versículos 21 e 22 está escrito assim Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste ficarei curada. E Jesus voltando-se vendo-a disse Tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Talvez essa seja uma das passagens aqui da Bíblia mais citada por pregador, por pastores, pelo servo de Deus, porque de fato é uma passagem impressionante. Fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Observe, 12 anos não é 12 meses. 12 anos não é 12 dias. Também não é 12 semanas. 12 anos essa mulher vinha sofrendo com uma hemorragia. Mas ela acreditou que o Senhor Jesus poderia curá-la. Ela acreditou que se apenas ela tocasse em Jesus, se ela apenas se aproximasse de Jesus e tocasse nas suas vestes, ela ficaria curada. E é exatamente o que aconteceu. Ela tomou uma decisão, tomou uma atitude e partiu rumo ao local em que Jesus estava. E aí ela toca nas vestes de Jesus, ela acreditou que o milagre poderia acontecer e é exatamente isso que aconteceu. Foi curada instantaneamente. Quais são as lições que nós podemos tirar dessa passagem da Escritura? Quais são os aprendizados que nós podemos ter com esta mulher aqui, que a palavra de Deus na Bíblia nem cita o nome dela? Até chegar a Jesus ela teve grande dificuldade. Os desafios que apareceram diante dela foram grandes, mas ela determinou, ela dizia, se eu apenas tocar-lhe nas suas vestes eu ficarei curada. Qual seria o desafio que você hoje teria para receber o seu milagre? Ou que obstáculo você deveria romper, desafio que você deveria romper para alcançar o seu milagre? Porque esta mulher aqui é um exemplo que ela rompeu com ataduras, ela rompeu com barreiras que a dificultavam a chegar até Jesus. Aquela mulher teve grande dificuldade de chegar até Jesus. Grandes foram os desafios para ela chegar até o local onde Jesus estava. E também uma grande dificuldade para tocar nas vestes de Jesus. E assim que ela toca nas suas vestes, ela recebe o seu milagre. Quais seriam hoje os desafios que você poderia enfrentá-los para receber o seu milagre? Quais seriam as maiores dificuldades? Quais seriam as maiores dificuldades para que você pudesse tocar Jesus? Tocar nele, receber o milagre dele. Quais seriam os obstáculos que hoje você teria que enfrentar? Esta mulher enfrentou muitos desafios. Pessoas a impediam. Havia uma multidão tentando impedir que ela chegasse até Jesus. Um dos obstáculos que a Bíblia mostra aqui claramente é que uma pessoa, para chegar até Jesus e receber dele o seu milagre, é preciso de fé. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito assim. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Essa seria, eu considero, uma das maiores dificuldades, das maiores barreiras que uma pessoa pode ter para receber o seu milagre. A segunda coisa que vai impedir de alguém receber algo da parte de Deus é a sua acomodação, a zona de conforto, a procrastinação. Pessoas que têm o hábito de adiar, de deixar para amanhã aquilo que elas podem fazer hoje. Pessoas que têm o comportamento e o hábito de dizer, amanhã eu faço, depois eu faço, e vão levando com a barriga e as coisas não acontecem. Observe que essa mulher tomou uma decisão, ela saiu da sua casa. Esta mulher estava sofrendo há um bom tempo, 12 anos ela sofria com essa hemorragia, mas ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude, ela se levantou e foi até onde Jesus estava. Ela não ficou adiando, talvez, esta mulher teria muitos motivos para dizer assim, puxa, já há tantos anos sofrendo com essa enfermidade, quem vai me trocar? Como que eu vou ser curada? Eu já desanimei, já desisti da minha vida. Não, ela não teve essa atitude. Por mais que por muito tempo ela padecia com aquela hemorragia, chegou aquele dia e ela decidiu receber o seu milagre. Pessoas que decidem, pessoas que têm iniciativa. Observe que está muito relacionado com a fé. As nossas decisões, as nossas iniciativas estão relacionadas com a nossa postura de fé. Uma quarta questão aqui, muito importante, que seria o quarto obstáculo que impede as pessoas receberem o seu milagre, é não sentirem-se qualificadas. Eu não me sinto qualificado para receber esse milagre. Como que Deus pode me perdoar? Eu já vi. Como que eu posso receber o milagre da parte de Deus? Eu já pequei muito. Eu já errei muito. Olha só o meu passado, como que um Deus tão santo, tão poderoso, pode olhar para mim e me conceder um milagre, me conceder um favor, uma bênção. Então a pessoa nesse pensamento, nessa ideia, ou seja, achando que não tem nenhuma qualificação, ela começa de fato a se afastar daquilo que poderia ser uma grande bênção na sua vida. Uma pessoa que se sente pecadora, se sente mal, sente-se desqualificada e que ela não tem condições nenhuma de receber qualquer coisa da parte do céu. Esse é o entendimento equivocado, é o entendimento errado. Olha o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 32, está escrito assim. Eu não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus aceita as pessoas como elas são. Jesus não veio julgar as pessoas, veio salvar as pessoas. Esse é o trabalho que Jesus veio fazer. O Senhor Jesus veio fazer isso. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora é importante a sua relação com as Escrituras Sagradas. A maneira como você lida com a palavra de Deus, ela é fundamental, não somente para manter o seu milagre, mas também para receber o seu milagre. Porque a palavra de Deus, quando você lê, medita e principalmente quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé, ela se levanta. A sua fé é ativada. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você se expõe intencionalmente a uma pregação, ao ensino da palavra de Deus e abre o teu coração, separa também um tempo para ler as Escrituras, meditar na Escritura Sagrada, a sua fé também é ativada. A sua interação com a palavra de Deus, ela vai desenvolver, ela vai facilitar o seu acesso a Deus, o seu relacionamento com Deus. Portanto, é muito importante você separar esse tempo para você ler, meditar e ouvir as Escrituras. O que pode estar impedindo de você receber o seu milagre é a confissão. Você precisa abrir sua boca e declarar aquilo que Deus pensa, profetizar, declarar os pensamentos de Deus. E óbvio que os pensamentos de Deus é a palavra dEle. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você vai perceber que aqui estão os pensamentos de Deus. E quando você se enche da Escritura, interage com a Escritura, lê as Escrituras, a palavra de Deus fala muito a respeito da confissão da palavra, a confissão da Escritura e o poder que isso tem. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24, está escrito assim. Observe, disser, falar, erga-te daqui para pular. E assim se fará. Esse texto mostra o poder extraordinário da confissão. Fazer confissões relacionadas às verdades de Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar, você e tua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu desejo do fundo do meu coração que a sua vida dê certo, que a sua vida desate, que a sua vida venha progredir. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar você, abençoar teus caminhos. Eu desejo isso de todo o meu coração. Caso você esteja passando por um momento de dificuldade, você precisa das nossas orações, coloque aqui embaixo nos comentários, nós estaremos orando por você. Se você gostou desse vídeo, você foi tocado pela palavra durante esse vídeo, deixa aquele like aqui embaixo, ajuda muito esse vídeo chegar a outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, tem um botão vermelho logo abaixo, você aperta ele, você se inscreve e aí toda semana você recebe as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós nos veremos no próximo vídeo.